É um museu ambulante, bem dobradinho, ele cabe dentro de uma sacola. Então, as pessoas inventam o botão e mandam pra gente. Por exemplo, esse aqui, ó, é o botão cerebral. Olha como é que ele tá amarelo, porque hoje em dia quase ninguém mais usa. E é o botão pra radialista, que é um botão tão importante na vida dos radialistas que se as pessoas em casa não ligam o botão, o programa dos radialistas não precisa ir pro ar. Esse aqui é pra roupa de pedreiro. Esse aqui, ó, pra quem não se enxerga, é um botão de espelho. Esse aqui é um botão de guarda-pó escolar, ou pra gente de ponta-grossa. Esse aqui é pra pentear bigode. Esse aqui é pra pessoa desligada. E tem esse aqui, que é o nosso, que eu acho mais importante, que é um botão anti-AIDS. E se a pessoa estiver usando, não corre risco nenhum. Bem, o Hélio, é como se ele fosse a última reencarnação de São Francisco de Assis, assim. Deliciosamente patética e pós-moderna. O que é o botão? O botão é um objeto que está a um palmo do nosso nariz, colado na nossa pedra. A gente pega nele, em média, 37 vezes por dia. E às vezes a gente não sabe nem quantos furinhos ele tem. Mas daí a gente quer saber sobre manchas solares, rabo de cometa, disco voador. Coisas que estão muito longe, e a gente perde as coisas que estão perto. Às vezes essas coisas que estão assim, com uma natureza. O que a gente faz com a natureza? A gente depreda ela. Então o botão é uma coisa que está na vida de todo mundo. Por exemplo, se você vai fazer comida, se você não pegar no botão, você não faz comida. Se você ligar um som, se você não pegar no botão, não tem som. Então o botão está aí no cotidiano das pessoas. E a gente está filmando isso aqui, porque ainda não apertaram o botãozinho, que é o botão atômico. Se eles apertarem, vai tudo pelos ares. O que o Hélio Leites faz com as suas intervenções nos bares, nos carrinhos de hot dog, nos museus, com gesto aparentemente inocente, que é pregar botão nas pessoas, neste momento ele está fazendo uma coisa muito importante. E como ele mesmo disse, o botão é uma maneira de você unir as pessoas. Para botar as pessoas aos nossos projetos. Então a gente faz um botão para cada atividade, para cada evento. Então se você olhar por aqui, você vai ver que é um registro do que tem acontecido em uma cidade. Às vezes um assunto tão requintado, que nem os 200 anos da Revolução Francesa, como um menos significante, como o Dia do Índio, por exemplo. É o Museu do Botão. É um museu pequeno. Bem dobradinho, ele cabe dentro da sacola. É um museu que tem a proposta de contar a história da humanidade através do botão. Ele não tem sede física, porque ele não precisa de sede física. E ele não tem paciência também, ele fica esperando que as pessoas vão visitar ele. Ele vem atrás das pessoas. Eu acho que o Hélio não faz arte. O Hélio é a arte pessoa. Ele é a arte itinerante, ilgulante, sintetiza a sensibilidade dos acontecimentos da cidade nele mesmo. O Hélio, enfim, para mim é a arte. Comida é a arte. Mas comida também é botão. Primeiro, a gente precisa cuidar do corpo. Depois a gente parte para um trabalho que nem esse. Porque o botão é visível. Se cola na roupa das pessoas. Aí, Hélio. Oi, que legal. Você está aí dando entrevista, Hélio. Estou tentando. Tentando. Esse botão é o botão de Ramizés I, o faraó aposentado. Ele pertence ao acervo da Associação Internacional de Colecionadores de Botão, uma associação que tem por objetivo estudar o botão em suas mais amplas possibilidades. Ela foi fundada em 21 de janeiro de 1984, em São Paulo, por um grupo de abnegados e artistas. É incrível a força do Hélio e a matemática que ele consegue transmitir. Quando ele vai na verissagem com as boções, fazendo com a verissagem, fica um pouco melhor. O fio não só ele traz um pouco de tortura, mas traz a bolachinha para a gente comer.